Oi vida, esse roxinho lindo não esconde a malícia Eu já saquei de longe o que tu queria, tu taria Hoje essa é mais sage, quarto vermelho e muita sacanagem Pode vir que eu te grotou na maldade, sei que tu é bonde de sagaz Me mostra novinha do que você é capaz Oi baby, eu vou sentar gostoso no seu nosso setim Me pega no talento e bota de larandim Oi soca, soca forte em mim Soca, soca, soca forte em mim Oi baby, eu vou sentar gostoso no seu nosso setim Me pega no talento e bota de larandim Oi soca, soca forte em mim Soca, soca, soca forte em mim Oi baby, eu vou sentar gostoso no seu nosso setim Me pega no talento e bota de ladinho Oi soca, soca forte em mim Soca, soca, soca forte em mim Oi vida, esse roxinho lindo não esconde a malícia Eu já saquei de longe o que tu queria, tu daria Hoje ia ser mais sage, quarto vermelho e muita sacanagem Pode vir que eu te ganhou na maldade Sei que tu é bandido sagaz Me mostra novinha do que você é capaz Oi baby, eu vou sentar gostoso no seu macetim Me pega no talento e bota de ladinho Oi soca, soca forte em mim Oi soca, soca, soca forte em mim Oi baby, eu vou sentar gostoso no seu macetim Me pega no talento e bota de ladinho Oi soca, soca forte em mim Soca, soca, soca forte em mim Oi baby, eu vou sentar gostoso no seu macetim Me pega no talão que bota de ladinho Oi soga, soga forte em mim Soga, soga, soga forte em mim Que você é foda Badido, envolvido O mais odiado pela mulher dos amigos O mais amado pela mulher do inimigo Corta esse romance que pensa que tem comigo Toda vez que eu te aciono tu já sabe que é pro conflito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você tá no grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você tá no grito O Bruninho é bandido, o Toro que é bandido Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você tá no grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você tá no grito Chega final de semana é claro que eu te ligo Vem sentar pro bandido, por menor envolvido Me pega bolado mas fica tranquilo que eu deixo no sigilo Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você tá no grito Toda vez que eu te aciono tu já sabe que é pro conflito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você tá no grito Bandido, envolvido, o mais odiado pela mulher dos amigos O mais amado pela mulher dos inimigos Corta esse romance que pensa que tem comigo Toda vez que eu te aciono tu já sabe que é pro conflito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você tá no grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você tá no grito O Bruninho é bandido, o Toro que é bandido Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você tá no grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você tá no grito Chega final de semana é claro que eu te ligo Vem cê tá pro bandido, o menor envolvido Me pega bolado mas fica tranquilo que eu deixo no sigilo Te lembro comigo ou lá pra casinha mas fica do restrito Toda vez que eu te aciono tu já sabe que é pro conflito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você tá no grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você tá no grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você tá no grito Toda vez que eu te aciono tu já sabe que é pro conflito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você tá no grito É o índio Cria, você é foda O índio faz tendência, amigo Pega e não se apega, não dá certo, tu picou com fogo Tu esqueceu das regras antes de entrar no jogo Relaciona bem teu cor, não vou me envolver tão novo Mas sabe que se bater vontade chama que eu te fudo Então pode gemer bem alto, grita que eu te come Posso até te entregar meu pau, mas não vou ser seu homem Só existe uma saída pra nossa relação Eu te boto forte com pressão Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você tá no grito Fica de quarto na cama que eu boto na chota e você tá no grito Eu te boto forte com pressão Eu te boto forte com pressão Dá sentadão Eu te boto forte com pressão Dá sentadão Eu te boto forte com pressão É o índio Cria a linha O índio ataca novamente O índio faz tendência, nego É o índio É o índio O índio ataca novamente Fala pra mim que a partir de hoje o curirim que tá solteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Eu briguei com a de casa por causa do tubarão E ligo o fim de semana pra curtir um paredão Brota índio vem sem medo que hoje vai ser um salseiro Traz esse golzinho pra nós fazer de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Jogo as coisa pra fora de casa Me bloqueou isso não é maneiro Eu fui pegar meu documento Ela trocou a testa viu Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom Vou fazer o meu golzinho de puteiro Que bom tu fazer o meu golzinho Que bom tu fazer o meu golzinho Que bom tu fazer o meu golzinho É o índio O índio ataca novamente Chegou o tubarão, o bebê, o predador dos palindões Eu fui pro baile, encher a cara Porque briguei com a de casa Falou pra mim que a partir de hoje o curirim que tá solteiro Que bom tu fazer o meu golzinho de puteiro Que bom tu fazer o meu golzinho de puteiro Que bom tu fazer o meu golzinho de puteiro Eu briguei com a de casa por causa do tubarão Me ligo o fim de semana pra curtir um paredão Brota índio vem sem medo que hoje vai ser um salteiro Traz esse golzinho pra nós fazer de puteiro Que bom tu fazer o meu golzinho de puteiro Que bom tu fazer o meu golzinho de puteiro Que bom tu fazer o meu golzinho de puteiro Que bom tu fazer o meu golzinho de puteiro Jogo as coisa pra fora de casa Me bloqueou, isso não é maneiro Eu fui pegar meu documento, ela trocou a taxa, viu? Que bom tu fazer o meu golzinho de puteiro Que bom tu fazer o meu golzinho de puteiro Vem desenvolvendo com a xereca na sentada Vai novinha, vai safada que hoje tu fortalece Apresenta e representa o movimento, sobe e desce Vem sentando na piroca dessa, você não esquece Vem sentando na piroca dessa, você não esquece Vem desenvolvendo com a xerecada sentada Vai novinha vai safada que hoje tu fortalece Apresenta e representa o movimento Sobe e desce Vem sentando na piroca dessa Você não esquece Sou viado com o dedo que adora uma citada Vai novinha vai safada de um jeito vai canal Desce só em gravos e tá bem querida Nessa turma bota sua roupa perfeita e vem curtir o carnaval Na velocidade dela se enquetece outra Na velocidade dela se afeta no pau Na velocidade dela se afeta no pau Se não viado com o dedo que adora uma citada Vai novinha vai safada de um jeito vai canal Desce só em gravos e tá bem querida Nessa turma bota sua roupa perfeita e vem curtir o carnaval Na velocidade dela se enquetece outra Na velocidade dela se afeta no pau Na velocidade dela se afeta no pau Na velocidade dela se afeta no pau É o índio O índio ataca novamente Arruba meu finati O índio faz delícia É o índio É o cacaxe no beat Chega assunto Tá ligado? Hoje não é teu dia de sorte Ficou na mão do palhaço Tu vai sentir o meu porradeiro de aço Brota no QG Chicão que hoje não vai ter perdão Só um porradão 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 Só um porradão 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 Alô Chicão avisa que eu tô querendo O porradeiro de aço toda palhaço sedento Brota no QG dos fria que hoje não tem perdão Só porradão 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 Empaque toda a faixa preta que vai bater na minha bunda Pumba, 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 pumba,pumba, pumba, 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 pumba. É o rocky, é o cacá e a churébia do beat, tá ligado? Cheio de assunto pra novinha. O whey de ataca novamente. Hoje não é teu dia de sorte, ficou na mão do palhaço Tu vai sentir o meu porradeiro de aço Brota do QG, Chicão, que hoje não vai ter perdão Só porradão, 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 porradão Só porradão, 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 porradão Alô, Chicão, avisa que eu tô querendo O porradeiro de aço do meu palhaço sedento Brota do QG, Chicão, que hoje não vai ter perdão Só porradão, 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 porradão E pra que tudo só chá preta que vai bater na minha bunda É o Kakashi do beat, cheio de assunto, tá ligado? É o Indio Muitos mais pertença Você vigia, o toque do seu corpo me alucina Vem por cima, faze comigo portaria Que ele é sobrenatural, faz magia Com o qual manifestou na minha xeré É com amor incondicional Pousa a dona nele, gava a dona nele Todo dia, toda hora, só quero sem estar traído Pousa a dona nele, gava a dona nele Todo dia, toda hora, só quero sem estar traído Pousa a dona nele, gava a dona nele Todo dia, toda hora, só quero sem estar traído Pousa na minha pegada agora Tu não me esquece Todo dia, toda hora, só chama que acontece A morena, a lourinha, a rua, vinha, tô tudo aqui Ela gamou no Indio e só quer sem estar pra mim Pousa a dona nele, gava a dona nele Todo dia, toda hora, só quero sem estar traído Pousa a dona nele, gava a dona nele Todo dia, toda hora, só quero sem estar traído Pousa a dona nele, gava a dona nele Todo dia, toda hora, só quero sem estar traído Muita energia, o toque do seu corpo me alucina Vem por cima, fazer comigo putaria É que ele é sobrenatural É que ele é sobrenatural, faz magia Com o pau, manifestona Mexer é com amor incondicional Pousa a dona nele, gava a dona nele Todo dia, toda hora, só quero sem estar traído Pousa a dona nele, gava a dona nele Todo dia, toda hora, só quero sem estar traído Pousa a dona nele, gava a dona nele Todo dia, toda hora, só quero sem estar traído Pousa na minha pegada agora Tu não me esquece Todo dia, toda hora, só chama que acontece A morena, a lourinha, a rúvia, tô tudo aqui Ela gamou no índio e só quer sem estar pra mim Pousa a dona nele, gava a dona nele Todo dia, toda hora, só quero sem estar traído Pousa a dona nele, gava a dona nele Todo dia, toda hora, só quero sem estar traído Pousa a dona nele, gava a dona nele Todo dia, toda hora, só quero sem estar traído É o ídio, o ídio atalha novamente, a rua bateu cidade O ídio foi certeza, nego É o ídio, DJ que eu coma Vé, 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 vé Vé pra sucessar de onde eu não acho que eu falo Não há esse dia, pois é sorte, cheira de sorte Vem, se envolve, vem, se envolve Falta do serviço, deixa que a gente resolve Se envolveu atrás de luxo, viu que a troca impressiona Só cola a cavala mesmo, vou te deixar bem grandona Suporte na cinta, cara de bandido, o pacote tá no bolso Bloque fazendo volume só pra esplantar inveja Tumbatumbatum, tumbatumbatum No bonde da sucessagem novinha vem de bumbum O tumbatumbatum, tumbatumbatum Com cara de safadinha só bem que desce eu bum bum Tumbatumbatum, tumbatumbatum No bonde da sucessagem novinha vem de bumbum O tumbatumbatum, tumbatumbatum Com cara de safadinha, só vem que desce o bumbum Vem a passar sensação de um bilhete, deixa forte Pra morrer esse dia, pois é sorte, é hora de sorte Vem e se envolve, vem e se envolve Falta do serviço, deixa que a gente resolve Vem a passar sensação de um bilhete, deixa forte Pra morrer esse dia, pois é sorte, é hora de sorte Vem e se envolve, vem e se envolve Falta do serviço, deixa que a gente resolve DJ Kiltoma O balcão do bar entre copos fácil e solidão O som no fundo do copo, um alívio para essa paixão Você se foi deixando o meu coração em pedaços E eu me afogo na cerveja Tentando esquecer os abraços Rio alto, eu queimo a minha garganta Mas não baga dor Cada glória é um suspiro perdi Um lamento sem fim Sua ausência, eu penso, me carrego Com a cruz de amor Eu sigo nessa estrada escuro Embriagado por você, por mim As luzes do bar se apagam a noite Se arrasta sem fim Meu coração bebado de saudade Desde um labirinto sem fim O cheiro do seu perfume Ainda invade meus sentidos E a cerveja me empada No abraço faz De ilusões perdidos E o álcool queima minha garganta Mas não baga dor Cada glória é um suspiro perdi Um lamento sem fim Sua ausência, eu penso, me carrego Com a cruz de amor Eu sigo nessa estrada escuro Embriagado por você, por mim Na mesa do baço Só a garrafa vazia E o som da viola que ecoa no ar Lembranças de nós dois, noite fria O que era amor se perdeu no olhar E agora eu sofro, sofro sozinho Na solidão desse quarto vazio Te vejo nos sonhos Te encontro no vinho Mas sei que você já não está mais comigo Nosso amor virou saudade Pouque não passa As fotografias não me deixam em paz Me perdi no caminho Você foi minha casa Você foi minha casa E hoje eu sou apenas um barco Sem cais E agora eu sofro, sofro sozinho Na solidão Na solidão desse quarto vazio Te vejo nos sonhos Te encontro no vinho Te encontro no vinho Mas sei que você já não está mais comigo Nosso amor virou saudade Pouque não passa As fotografias não me deixam em paz Me perdi no caminho Você foi minha casa E hoje eu sou apenas um barco sem cais E se um dia a vida nos der outra chance Eu estarei aqui Pronto pra recomeçar Pois meu coração ainda guarda a esperança De um dia poder te encontrar Enquanto eu sofro, sofro sozinho Na solidão desse quarto vazio Te vejo nos sonhos Te encontro no vinho Mas sei que você já não está mais comigo E agora eu sofro Com suas lembranças amadas Na noite fria No copo de uísque Enxugo minhas lágrimas Você partiu sem piedade Sem olhar para trás E eu fiquei aqui Com o coração em pedaços Não aguento mais Seus olhos que eram sol Agora são tempestade Seu adeus cortou como navalha Marcando de verdade Cada lembrança é um nó Na garganta Um nó na saudade E o silêncio da sua ausência É minha eterna saudade Seus olhos que eram sol Agora são tempestade Seus olhos que eram sol Seu adeus cortou como navalha Marcando de verdade Cada lembrança Cada lembrança é um nó Na garganta Um nó na saudade E o silêncio da sua ausência É minha eterna saudade E agora eu sofro E agora eu sofro Com suas lembranças amadas Na noite fria No copo de uísque Enxugo minhas lágrimas Você partiu Você partiu Sem piedade Sem olhar para trás E eu fiquei aqui Com coração em pedaços Não aguento mais Seus olhos que eram sol Agora são tempestade Seu adeus cortou como navalha Marcando de verdade Cada lembrança É um nó Na garganta É um nó Na saudade E o silêncio Da sua ausência É minha eterna saudade E se um dia O vento te trouxer De volta Saiba Que nada Será igual a antes Porque o amor Que eu sentia Você deixou pra trás Naquele mesmo instante A cicatriz Que você deixou É minha marca É meu sinal E hoje eu sou só um homem Perdido na sua ausência Nesse vendaval E agora eu sofro Com suas lembranças amargas Na noite fria Na noite fria No copo de uísque Chuco E minhas lágrimas Você partiu sem piedade Sem olhar para trás E eu fiquei aqui Com coração em pedaços Não aguento mais Não aguento mais No balanço do meu peito O eco da sua voz O vazio do seu adeus E a dor que me destroçou Caminho pelas ruas Mas o meu rumo se perdeu Você deixou marcas fundas Feridas que não fecham mais E a cada gole de cerveja Um pouco mais de solidão Nas fotos que relembro O sorriso que virou ilusão O coração partido O amor que se desfez E eu aqui sofrendo Na dor que você me fez No calendário As datas que não esqueci Os planos que fizemos Os sonhos que construí A lua que era a nossa cúmplice Hoje é testemunha de saudade E a noite é um mar de lágrimas Onde afogo minha ansiedade E a cada gole de cerveja Um pouco mais de solidão Nas fotos que relembro O sorriso que virou ilusão O coração partido O amor que se desfez E eu aqui sofrendo Na dor que você me fez E se um dia o destino Nos cruzar novamente Espero que o tempo Tenha sido nosso aliado Que a ferida cicatrizada Seja apenas um lembrete De um amor que resistiu Mesmo que tudo tenha mudado Mas por enquanto a cada gole De cerveja mais solidão Nas fotos que relembro O sorriso que virou ilusão O coração partido O amor que se desfez E eu aqui sofrendo Na dor que você me fez No vento fim da madrugada Só o eco da sua voz Seu sorriso se perdeu nas sombras Virou um nó em meu peito Você partiu sem olhar para trás Deixando o vazio Deixando o vazio Vou atroz E agora eu sou apenas Um homem perdido Em meio ao desfeito E as lembranças de você São como marcas de um adeus No copo de uísque No copo de uísque Busco o alívio Que não vem dos céus Você se foi sem piedade Sem olhar para trás E eu fiquei aqui Com o coração Em pedaços Em paz Seu perfume ainda paira no ar Uma sombra que não se desfaz Cada rua, cada esquema Me lembra do que não mais tenho O amor que era nosso virou pó Se dissipou como um gás E hoje eu caminho sem rumo Sem saber para onde me enveredo E as lembranças de você São como marcas de um adeus No copo de uísque Busco o alívio Que não vem dos céus Você se foi sem piedade Sem olhar para trás E eu fiquei aqui Com o coração Em pedaços Em paz Se um dia o tempo nos trouxer de volta Saiba que o amor mudou A ferida que você deixou Cicatrizou Cicatrizou Mas a dor persistiu Cada palavra não dita Cada gesto No passado se esfumou E agora eu sou apenas um homem Buscando o que se perdeu No infinito E as lembranças de você São como marcas de um adeus No copo de uísque Busco o alívio Que não vem dos céus Você se foi sem piedade Sem olhar para trás E eu fiquei aqui Com o coração Em pedaços Em paz Em paz Da poeira das lembranças Seu sorriso ainda é cor Caminho pelas ruas Buscando onde você foi Seu perfume no vento Um fantasma que me assola Nosso amor se perdeu Deixando apenas a dor E agora eu vejo Seu rastro de saudade No peito a cicatriz Da sua falsidade Você partiu Sem olhar para trás E eu fiquei aqui Com o coração em paz Uma As noites são longas Vazias de você O que era promessa Friu pó no ar Me perdi na ilusão No sonho que se desfez E agora sou só Tentando me reencontrar E agora eu vejo seu rastro de saudade No peito a cicatriz da sua falsidade Você partiu sem olhar para trás E eu fiquei aqui com o coração em paz E se um dia você lembrar do que fomos Saiba que eu sobrevivi ao vendaval Mesmo com a alma ferida encontrei novos nomos E aprendi que o amor verdadeiro não é fatal E agora eu vejo seu rastro de saudade No peito a cicatriz da sua falsidade Você partiu sem olhar para trás E eu fiquei aqui com o coração em paz Vamos ! Vamos, 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 vamos É isso, vamos, vamos Música Legenda Adriana Zanotto